O Destaque Internacional Marinha dos Estados Unidos intercepta carregamento de armas na região do Mar da Arábia. Reportagem de Vitor Moraes. Milhares de armas ilícitas apreendidas no Mar da Arábia do Norte foram exibidas a bordo do USS Monterrey, cruzador de mísseis guiados pela Marinha Norte-Americana. Entre os armamentos apreendidos estão dezenas de mísseis antitanque russos e milhares de rifles de assaltos chineses, segundo a frota americana baseada no Bahrein. A quantidade de armas é tão grande que cobriu toda a cabine de comando traseira do USS Monterrey, que tem nada mais nada menos que 173 metros de comprimento. A apreensão do arsenal foi feita perto de Oman e do Paquistão, e de acordo com a Marinha Americana, o carregamento ilícito estava em uma embarcação sem bandeira. Segundo uma investigação inicial, o navio saiu do Irã e tinha como destino o Iêmen, para apoiar os rebeldes Uchis. Os Estados Unidos já fizeram várias apreensões de armas durante a guerra no Iêmen, que começou em 2014 e deu origem a uma das piores crises humanitárias do mundo. A guerra no Iêmen, como foi falado na reportagem, dura vários anos e é uma guerra por procuração, ou seja, é um terreno em que Irã e Arábia Saudita se enfrentam indiretamente. O Irã apoia um dos lados do conflito, Arábia Saudita o outro, bombardeia o Iêmen com frequência, e Arábia Saudita tem seu território atacado também por parte de rebeldes do Iêmen. Por exemplo, eu visitei uma vez na Arábia Saudita um campo de petróleo, uma refinaria, que havia sido atacada por mísseis. Os próprios sauditas diziam que, na verdade, os mísseis teriam vindo diretamente do Irã, o que nunca ficou comprovado. Essa apreensão de armas é mais uma prova de que o Irã, de fato, está alimentando esse conflito como uma forma de atrapalhar, espizinhar seu inimigo regional, que é a Arábia Saudita.